Para o pessoal que ama Dead by Daylight, a loja Luna Magazine está vendendo camisetas, moletons, jaquetas e diversas canecas personalizadas. E não se esqueçam de usar o cupom GONZAGABR para ganhar desconto na sua compra. Para mais informações, primeiro link na descrição. GonzagaBR.buya? Ah, nem lascando que eu tô contra o Gonzaga, cara. Nunca joguei contra ele. Será que o meu pirâmide cansado consegue combater o senhor Gonzaga? Vamos descobrir. Pô, mano, ele joga muito bem, mano. Eu vejo os vídeos dele. Toda vez que sair vídeo novo eu vejo. Ele vai ser bem manandrinho, velho. Eu tenho que tentar pensar. Pensar fora da caixinha para pegar ele. Ah, pô, loucura. Ah, só que você mora em Portugal, não é o ECB? Tá maluco, cara. Além para eu comparar, mano. O que o brasileiro, o salário mínimo, por exemplo, o cara trabalha um dia, oito horas para ganhar vinte, vinte e cinco reais, cara. Ah, juro, para o cara comprar uma skinzinha, uma DLC, o cara tem que trabalhar três, quatro dias, cara. Porra, que loucura, cara. Aí tem que pagar a conta de água, tem que pagar a conta de luz, às vezes tem que pagar aluguel. Tá ligado? Uma loucura, cara. Ah, esse jeito tá bloqueado, né? A lenda, esqueci, velho. É ridículo o preço, cara. Ah, ele foi por dentro. Eu vou apertar a W aqui. Vou por trás agora. Ah, ele veio. Eu vou pular a insta. Porra, eu desei para o poder dele, mano. Acho que ele pensou que eu tô lá ainda, né? Sim, pá. É, pensou que eu tava lá. Ah, não sei... Vou afundar meu W aqui. Nossa, é uma jungle. Tá muito safe. E aí, Pedro? É, gente, tem que pagar o poder deles, então. Ah, pode ter o poder? Acho que não tô lá embaixo. Aff, nada, ninguém tentourigir... Como é que não tô ligado? Assim, deixa eu vir ou Paula aqui. Você você vai fazer um pouco姿, Down. Ih, vou pisar, velho. Não deu pra dar DH. Ele esperou se a Arfeer, não tacou o poderinho, se ele jogou bem aqui. Eu pensei que ele, tipo, já ia chegar atacando o poder, mas ele esperou até o final. Pior que eu sempre quis jogar contra o Gonzaga, cara. Eu quero descobrir quanto tempo será que ele consegue me loupar. Só que eu não quero tunelar ele, tá ligado? Isso aí eu acho o pai, tunelar ele só porque ele é famoso. Ah, achei que ele ia voltar full aqui, mano. Foi reto. Mano, pior que eu me perco demais no mineral. Se o Gonzaga só ficasse aqui no mineral, ele ia me loupar o jogo inteiro, velho, se bobear. Foi reto? Foi. Cara, eu dirava que ele ia só dropar a parede, velho. Agora eu vacilei. Ah! 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 Eu esperei que eu achei que ele, tipo, ia esperar eu chegar bem pertinho. Aí ele ia voltar e bater a parede na minha cabeça. Só que ele ficou parado pra trás, velho. Aí eu achei que ele ia tentar, no desespero, voltar e ele não voltou. Aí já vem no vento essa merda. Ai! Não! Ai! Não! Nossa! Isso dá certo, cara! Nossa! Dropa em insta, virar pra cá. Ah, ele errou, cara. Seja bem. Ah! Onde o W, ah? Isso deu bom. Vai virar na Fang? Nossa! Não! A gente vai ficar com medo de encostar aqui e ficar parado esperando a gente chegar pra me dar uma apretada. Ah, mas terminaram aquilo, eu já vou pra lá então. Ah, que ela não tá abrindo. Vai voltar? Nossa. Ah! 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 Nossa, ele tem no edge bacanudo! Que que é isso! Tá maluco! Se ele tem no edge o cara, tava ferrado! Não tem ninguém abrindo o portão aqui pra eu tô não, hein, Gonzaga? Nossa, passou perto isso. Ele tá só fazendo um loop normal? Sei lá, vem vacilando muito. 15 horas de spamar no Blythe? O cara tá jogando a 15 horas desse jogo. Que que é isso, cara? Jogar DVD a... Porra, por 15 horas. Que que é isso, tá louco? Assinou o bacana da... Edges. Que colico, ó. Deixa eu pesquisar aqui, né? Xim. Tô junto. Caramba, não foi o coração. Que saco. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.